Meninas, eu sou Verônica, sou da Bahia, mas atualmente moro aqui em São Paulo, né? Sou dona de casa, mãe de três filhos, né? E as minhas dificuldades com maquiagem eram todas, todas as dúvidas que possam existir, né? Eu tinha em relação à maquiagem. Até porque eu não fazia nada de maquiagem, sempre gostei muito, né? De maquiagem, mas nunca fui assim, nunca estudei, nunca fiz curso, nunca me aprofundei na área da maquiagem, mas sempre gostei muito. E as minhas dificuldades eram essas, eram todas, né? Porque eu não conhecia técnica, não sabia técnica nenhuma de maquiagem, não entendia nada, não sabia nada de make. Só passar o lápis e o batom e achava que estava maquiada, né? E era a maneira que eu me senti antes de fazer esse curso era acomodada, né? Eu era acomodada, eu era uma pessoa acomodada. Por ser dona de casa, ter filhos, achava que a minha vida era essa, né? Tomar conta da casa e dos filhos. E pronto. E um dia, um lindo dia, acho que eu tinha dois meses que eu tinha tido meu primeiro, meu último filho, né? Meu filhote, meu caçula. Eu estava, acho que uns dois meses, eu estava assistindo, mexendo no Facebook e encontrei a live da Marília, da Marília Makeup, Marília Miranda. E quando eu vi ela assim doidinha, né? Aquele jeito doido dela, logo me identifiquei, né? Porque eu sou meio doidinha também. Então o que acontece? Comecei a assistir as lives, as lives dela. Aí ela começou a falar da semana da automaquiagem, do workshop, né? Eu entrei, participei da semana da automaquiagem e ela falou do curso. Ela abriu vagas para a turma dela de outubro, né? Faz o que? Seis meses, mais ou menos. Aí eu resolvi fazer o curso. Entrei com a cara e a coragem, né? Pra fazer o curso. E, embora seja um curso online, você aprende muito. Você aprende demais. Sabe? Se você tiver foco, você aprende. Se você tiver vontade, se for aquilo que você quer para a sua vida, você aprende. Isso aconteceu comigo, né? Os resultados que eu estou tendo em relação à maquiagem hoje são os melhores. A Marília me encorajou a fazer lives, que eu não tinha pavor, né? De mostrar a cara assim na internet. Hoje em dia eu faço lives, né? Tem dias que é maravilhoso, tem dias que dá pouquinha gente, tem dias que dá muita gente. Mas o importante não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade das pessoas que estão com você na live, né? Que isso é muito bacana. Então, o que mudou foi isso pra mim. Foi tudo. A Marília me tirou da minha zona de conforto, né? De ser dona de casa, de depender do marido pra tudo. E não pensar, não querer progredir, não querer ir pra frente, não querer buscar coisas novas. E ela me fez isso. Ela me tirou da minha zona de conforto e me fez querer buscar coisas novas pra minha vida. E tá sendo maravilhoso. E ter feito o curso com ela, pra mim, foi maravilhoso. Nós estamos terminando o curso, mas pra mim eu vou sentir muita saudade. Mas em breve espero fazer o presencial dela pra me aperfeiçoar e profissionalizar ainda mais, né? E o que tá acontecendo comigo depois de tudo isso, depois desse curso, depois das lives, depois de ter conhecido, sabe? O que proporcionou muitas amizades novas, conhecer pessoas novas através da Marília, através do curso da Marília. Meninas que eu nem sonhava em conhecer, que hoje fazem parte da minha vida e que eu quero levar pra vida toda, né? As meninas sabem de que eu tô falando, né? Isso é muito bacana. E é isso que eu tô buscando agora, que eu busco pra minha vida agora. É trabalhar com maquiagem, que é coisa que eu amo de paixão. É a maquiagem. E a Marília Miranda me fez, abriu as portas, né? Me tirou da minha zona de conforto e me levou pro mundo. E eu tô super feliz e agradecida por ela ter feito isso por mim. Beijo, Marília. Fica com Deus. Que Deus te proteja sempre.